Oi gente, estou aqui de volta, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Sinha Souza e hoje vou compartilhar com vocês minhas compras do mês que eu fiz para atualizar minha dispensa aqui em casa. Eu acabei de chegar do mercado agora, tive que tomar um banho antes mesmo de mexer com as compras, com os alimentos, porque isso agora virou rotina. Toda vez que a gente tiver uma necessidade extrema de sair para comprar alguma coisa, quando chegar o correto é deixar os calçados do lado de fora e correr direto para o banho sem tocar em nada. Bom gente, essas compras eu fiz, postei até no vídeo anterior, fui fazer essas compras no horário do almoço, porque o movimento estava super tranquilo, bem vazio, não tinha movimento nas ruas nem nos comércios, mas não deu tempo de mostrar minhas compras. Só agora eu estarei trazendo para vocês, então bora lá. Bom, deixei aqui ainda tudo na embalagem, porque depois eu vou fazer a higiene de tudo, antes mesmo de colocar na geladeira. Aqui tem um tomate, eu comprei essa quantidade boa, que já é o suficiente, porque aqui em casa eu não uso muito, apenas para o meu consumo. Comprei também coentro, né, que é o temperinho básico daqui de casa, que às vezes eu uso. Comprei maçã, comprei também batatinhas, né, porque em casa eu uso muito e a Elenzinha gosta. Comprei também cenoura, comprei pouca, porque aqui em casa eu ainda tinha um pouco na geladeira. Comprei também cebola e quiabo, comprei essa quantidade aqui boa, porque aqui em casa nós amamos quiabo. Trouxe também esse melão, porém faltou comprar mais frutas, porque ainda não tinha chegado no comércio frutas frescas. Então, isso aqui custou num total de 60 reais. Foi o valor que eu paguei por todas essas compras. O preço individual eu não lembro. Então, depois eu fui na Casa do Grão e comprei esses temperinhos. Comprei esse chazinho aqui de capim-limão. É uma mistura de capim-santo com limão, que ele é maravilhoso para combater a gripe. Então, assim, agora está esfriando mais o tempo e minha filha Eve, ele se dá muito bem com capim-santo. Se ela gripar, abaixa tomar um copinho e ela já melhora. Comprei esses temperinhos para dar um sabor especial nos pratos, né, que é o temperinho baiano, a páprica e tinha um montão de variedades de temperos maravilhosos. Trouxe também aveia em grãos e aveia em flocos, que esses dias eu estou usando muito, porque a Elia está comendo tudo com aveia, porque ela está com problema de ressecamento. E eu também adoro o mingauzinho de aveia. Comprei essa panquequinha aqui integral. Ela vem com 10 unidades e custou 6 reais o pacote. E eu estou na dieta, estou amando comer coisa integral. Ela é super saudável. Então, esse total aqui de produtos na Casa do Grão custou 30 reais. Depois eu comprei esses lanchinhos para a Ellen, 10 unidades de Danone, de Auguste e também esses Danone de chocolate da NET, que Eve adora. Custou R$ 2,50 cada um. E esses três tabetes de Danone, que a Elenzia ama tomar Danone. Eu não dou todos os dias, mas sempre gosto de ter em casa. Então, esse Danone aqui, esse lanchinho, custou R$ 37,00. Agora vamos para a parte dos alimentos. Lembrando que eu comprei apenas o básico, o necessário para o consumo do mês. Não fiz estoque e num momento como esse, isso não é legal, porque todos precisam e não podemos até mesmo demorar nos locais, nos comércios. Quanto mais a compra é maior, mais a gente acaba tomando nosso tempo e passando mais tempo, né? Colocando a nossa saúde em risco. Vamos pensar no próximo e ter a consciência de que nesse momento todos precisam. Então, gente, eu comprei aqui algumas coisas e vou dizer para vocês o valor total. Não vou falar aqui por unidade. Então, eu trouxe um pedacinho de queijo mussarela. Eu não trouxe fatiada porque eu estou gostando mais de usar ele ralado. Trouxe mais um pedaço de carne chá, que apesar que eu já comprei e tenho uma aqui em casa, eu nem usei ainda, mas só mesmo se patei em casa mesmo. Aqui em casa a gente não consome tanto. Comprei também linguiça calabresa fresca. Comprei também peito de frango. Lembrando que as carnes, gente, aqui a gente não compra em mercado. Então, a gente pega em açougue. Então, as carnes eu vou pegar separadamente. Comprei uma mortadela, porque minha filha ama sanduíche com mortadela. Comprei a massinha de pastel, porque nunca mais entrou aqui em casa. Então, minha filha queria muito comer pastel. Trouxe também duas misturinhas de fermento biológico para fazer massas. Uma margarina para poder fazer refogados. Trouxe também dois molhos de tomate. Trouxe pouco, porque aqui em casa não estou usando muito. Eu costumo usar molhos geralmente mais em massas e eu estou evitando esses dias usar massas. Aí eu trouxe também quatro barbeadores, né? Nunca se sabe. A gente tem que pensar em tudo. Então, gente, comprei só um pacotinho de papel higiênico apenas para reforçar, porque aqui em casa acabou. E a gente não usa papel higiênico em casa. Custou cinco reais esse pacotinho com quatro rolos. E com certeza agora ele vai durar um tempão, porque a gente só usa no banheiro de visitas e no carro. Porém, aqui em casa a gente só usa ducha para tudo. Nós usamos ducha. Trouxe também esse detergente líquido. Três, porque agora estamos usando bastante. Trouxe três unidades de óleo apenas por precaução, porque eu raramente uso óleo. Aqui um litro de óleo dura mais de 30 dias. Eu trouxe um pouquinho a mais por causa do pastel que eu trouxe para fazer pastel para a Evelyn. Aí eu comprei também açúcar. Comprei logo seis quilos. Trouxe bastante. Também porque esse dia o calor aqui está muito. A gente está consumindo muito suco. Trouxe também dois quilos de farinha. Vai sobrar a vontade, porque em casa a gente não come farinha. Eu uso apenas um pouquinho na papinha da Ellen. Trouxe dois pacotes de biscoito de sal. Três pacotes de biscoitos palito. E três pacotes de biscoito comum, porque aqui em casa todo mundo gosta. Trouxe também dois biscoitinhos de leite, né, que a Elenzinha adora mastigar um biscoitinho. Porém, esse dia está gostando mais de sal. Ela não gosta muito de doce. Trouxe um de leite e um de chocolate. Trouxe quatro pacotes de macarrão e um pacotinho, dois pacotinhos de massa de sopa. Aí eu trouxe também esse pacotão aqui de mucilom de cereais, que é um dos melhores, que a Ellen adora, de 800 gramas. Esse aqui rende muito mesmo. E trouxe três pacotões de 800 gramas de leite la serenissima. Aqui vem três pacotes, quase um quilo. Nossa, aqui vai durar bastante agora. E aqui em casa, ultimamente, até eu estou usando leite. Bom, comprei somente um quilo de feijão, gente, porque me deu vontade de comer feijão branco. Porém, aqui em casa tem mais de dez quilos de feijão ainda do preto, porque aqui em casa todo mundo só come feijão preto. Mas eu tive tanta vontade que resolvi investir em apenas um quilinho de feijão branco para eu comer no sábado com verduras. E tudo aquilo que eu não trouxe aqui, gente, é porque eu já tenho em casa. Comprei o que essa fralda, gente, eu já comprei a segunda vez, mas ela não é uma fralda legal. Ela vem com 28 unidades tamanho M e custa R$ 18,90. Eu achei um absurdo porque a fralda não tem qualidade nenhuma. Eu só comprei essa porque eu estava com as compras em cima do carro e o carro estava distante da casa da fralda, então eu não podia sair e deixar minhas compras sozinha. Eu gosto de investir na fralda Baby Kids, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu já fiz resenha aqui no canal e ela é maravilhosa e super baratinha. Sai a R$ 0,50 uma fralda. Aquela, sim, tem uma qualidade ótima. E eu precisava, gente, usar uma fralda mais em conta da minha filha porque ela está com o dia reto. Estou trocando a fralda dela de 30 em 30 minutos e está usando muita fralda, então não vale a pena colocar uma fralda boa para estar tirando assim em pouco instante. O defeito dessa fralda é que o gel fica saindo das bolinhas e a criança fica cheia de bolinhas de gel. Aí eu fico com medo de dar uma infecção na criança, já que não tem a qualidade muito boa. Então, assim, a criança fica toda encharcada muito rápido, ela não aguenta muito. E as abas são enormes, muito grandes e fica o tempo todo encolhendo. E até a parte do feixe fica exposta na pele da criança. É horrível. Mas eu trouxe também um pacote dessa fralda, que é a fralda calça, que eu amo. E minha filha, agora a gente aprendeu a mania de tirar a fralda. Quando a fralda é com velcro, ela puxa de um lado, puxa do outro, tira duas partes do velcro e solta a fralda no chão. Ela não fica mais de fralda. Então, tem que ser dessa agora. Pra colocar dessa outra fralda normal, eu tenho que colocar um bode nela pra ela não conseguir tirar a fralda. Então, essa aqui é maravilhosa. Comprei o pacote com 22 fraldas do tamanho M e custou R$27,00. Já essas comprinhas de mercado, gente, custou R$298,00. Então, juntando tudo, os grãos, as fraldas, os lanches e essas comprinhas de alimentação, custou no total R$500,00. Foi o que eu gastei nessa compra. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Dê joinha pra ajudar aqui no canal. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Fui!